Estamos aqui em Nova Iorque, no escritório do famoso Juliane, que é ex-prefeito de Nova Iorque, que resolveu, reduziu a zero o índice de criminalidade em Nova Iorque. Hoje é uma autoridade mundial, muito procurada e recentemente fez um excelente trabalho na Colômbia, faz agora em Honduras. E nós vamos buscar auxílio técnico, tecnológico, para que nós combatamos também o crime com essa forma, forma técnica, e o Brasil terá como porta de entrada nessa atividade nova, diferente, técnica, de abordagem do problema com o Juliane em Manaus. Então tivemos uma reunião muito séria, propósito, abrangente, sobre todos os aspectos, e estamos aguardando a perspectiva da celebração de um acordo. Isso dependerá tão somente da burocracia, porque tecnicamente já nos acertamos. Essa é a informação que eu tenho que dar, foi o que eu prometi. É a nossa grande preocupação com a questão da violência. Você precisa ter paz, nosso Estado precisa ter paz, as famílias, as pessoas, quem trabalha, a indústria, o comércio, todo mundo precisa ter segurança. Por isso nós vamos buscar o melhor serviço de segurança do mundo. É isso.